Aqui falamos da Rua da Independência, Avenida da Independência aqui no bairro Ponte Também está recebendo aí a troca de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED Citelum fazendo aí essa substituição Prefeitura de Caxias já fez esse trabalho ali na Rua do Fio E agora está fazendo aqui também na Rua da Independência Na Avenida da Independência no bairro Ponte E agora está fazendo aqui